o que vamos lá fazer nosso desafio do desenho vamos ver quem vai fazer um desenho mais bonito e a galera vai votar tá bom vou apertar a pausa aqui baixar o volume galera carinha tava ali mexendo o pai vamos fazer um desenho então nós vamos fazer um desenho vocês vão comentar não comentar não não dá mas vocês vão sim se o desenho da carina for melhor vocês deixa like e se o desenho do papai for melhor vocês compartilham o vídeo mas já são inscritos e não compartilha o vídeo compartilha o vídeo com a sua mãe com seu pai exatamente e com seus amigos exatamente então se vocês gostou da carina deixa like vocês gostaram do meu vocês compartilha bora lá carina onde não fazer desenho eu quero o mesmo caderno que você fizer você vai fazer uma folha eu vou fazer outra não papai mas assim eu vou escolher um caderno faço desenho um caderno então me dá esse pequenininho aqui é você quer qual não vai dizer que você quer esse também tu mandou eu escolher primeiro grandão eita me dá uma caneta aí vamos fazer desenho qual é essa daí pode ser essa daqui pessoal é para o meu canal não não é para o nosso canal eu e ela bebê galera vai ser assim o primeiro vai ser assim nós vamos desenhar um desenho qualquer que quiser sim e depois nós vamos pegar só quatro cores daqui e não tem que pintar um desenho só com essas quatro cores só com quatro cores ah não que é isso aqui física química que essa aqui é a placa do YouTube sabe que é escrito francês física e química você copiou isso não já ido negocinho eu nem sei o que é mas ela desenhou a placa do YouTube me deu ideia por acaso vou fazer uma placa do YouTube também tá aí um bom desenho que eu vou fazer uma placa do YouTube pessoal agora vou fazer a placa do YouTube doeu ou ela bebê doeu ou ela bebê eu vou fazer também fazer uma placa do YouTube doeu ou ela bebê e quem vai fazer mais bonita tá bom sem régua sem régua ah não eu acabei de falar sem régua aí não aí aí galera eu vou fazer sem régua mesmo vamos lá vou usar a linha aqui com a medida entendeu tem que fazer a plaquinha do YouTube YouTube vamos ver quem faz a placa do YouTube mais bonita essa régua é boa né essa régua grandona e aí ó e então fazer aqui e fazer ela grande eu já nem lembro mais como é que é a placa do YouTube e fazer aqui para aqui a placa do YouTube do eu ela bebê ainda não tem o bebê ainda não tem placa ainda não quando chegamos nos cem mil eu tenho meu outro canal do Carlos Freitas e lá eu tenho 200 mil inscritos né e aí vai para cima aqui ó e aí olha já tá bom não tá certo e é muito bom né não tem placa né placa tem de um triângulo né O papai tá indo pra ali e pra cá Olha isso Você vai fazer a placa de 100 mil Ou a de 1 milhão? Não Você sabe a diferença das placas? Não A de 1 milhão é amarela, é de ouro E a de 100 mil é de prata Então eu vou fazer a amarela mesmo Amarela, de ouro? Não, papai isso não, papai Tá seguindo as linhas que tem aqui Pra ficar retinho Entendeu? Agora vamos fazer o triângulo Eu vou lá ver como é a placa Só pode ver uma vez Tem um triângulozinho, é um redondo Tem um triângulozinho, e embaixo tá escrito Presente Presente de 2 Eu não vou escrever, papai Eu não sei escrever Tá bem, não sei escrever É só fazer o triângulo assim Vamos lá Mas só desenha na placa do YouTube É? É Depois Vamos lá Quem fizer, melhor ganha A galera que vai Se a galera gostar do desenho da Karina Eles dá um like Se vocês gostarem do meu Eles compartilham o vídeo Entendeu? Dourado Como escreve, dourado Mas pra quem quer escrever dourado? Eu só quero D O Pera Pera, pera U Pera Pera o que? D Mas tu vai escrever dourado? Não tá escrito dourado na placa do YouTube, não Mas eu vou escrever assim Vou fazer de sua maneira agora 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 Eu vou fazer Eu vou fazer Pai Oi Já fiz U U A Não O U E agora? Dourado Como se vê? Ué R Então Dourado E agora? Rá Rá Dourado Rá Qual a letra que eu tô falando? Ah, Karina E agora? Do Eu também não sei, meu amor Eu tava procurando pra bater lá na sala É o D e o, né, filha? Do Dá, dé, di Dó, du Nem sei se tem isso aí Então, tá esquecendo? Ela ainda tá na fase que ela tá aprendendo, pegando Hum, 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 hum Gente, acho que eu fiz aqui um pouquinho mal Mas tá bom Você quis Eu também não sei onde foi, não, meu anjo Eu tava procurando Placa de uns De cem milhões Cem mil Cem milhões ainda Nós acho que Acho que não tem nenhum YouTube que tem Ou tem Só um PewDiePie Tem um O Lucas Neto tem parece O Lucas Neto ainda não tem cem milhões Tem sim Tem nada Tem sim Um dia nós chega lá também, né? Mas eu tenho que ter primeiro que ele Não, não vou ter primeiro, não Eu não tô competindo com ele, não, velho Ele ainda não tem Mas o papai não tá competindo com ele, não Lembra que o papai te ensinou na vida? Um Nosso maior inimigo é a gente mesmo A gente não tem que competir com ninguém Entendeu? É Cada um faz o seu que a hora certa chega Vamos lá Vamos lá E agora? Ah, eu acho que eu já ganhei, hein? Nossa Nossa Sem achar ruim A galera vai Não é eu que desci A galera vai Vai deixar like Se a galera deixar muito like É sinal que você ganhou Se a galera Compartilhar É sinal que eu ganhei O que você tá fazendo? Fazer outra Eu te dou outra chance Se quiser pode fazer outra placa, vai Vou tentar escrever aqui Eu vou escrever em português Presente Para Escrevi o nome do canal Eu Ela E A Bebê Bebê Ai, que moleque doido, hein? Agora aqui eu vou escrever YouTube O que é YouTube? É YouTube YouTube Ah, moleque doido Ficou da hora, hein? Agora eu vou pintar aqui Que esse aqui tá um pouquinho mais Mais escuro Entendeu? Vou usar uma tinta só Eu vou fazer a placa de 100 mil Ah Presente Eu ela Bebê 100 mil Vou botar aqui 100 mil Inscritos Uh Doideira Você não tá copiando Muito bem Copia mesmo Presente Pode copiar Você vai fazer do Eu Ela Bebê também? Ou você vai fazer do seu canal? Karina Eu Ela Bebê É o Eu Ela Bebê É nosso, né, Karina? É nosso canal Todo mundo tem canal Aqui em casa Agora é assim Eu Ela Bebê É o canal meu Da Natália e da Karina Não é meu Esse canal Entendeu só Mas depois tem o canal Da Natália Natália Ucraniana Onde ela faz receitas Esse canal é só dela Depois tem o meu canal Carlos Freitas Onde que eu faço Casa Abandonada Faço vídeo do lixo Faço Qualquer coisa que eu quero fazer Pra mim, entendeu? E depois tem o canal da Karina Que é infantil Apesar que o Eu Ela Bebê Também tá meio infantil O YouTube Tá pedindo pra mim Bloquear os comentários Porque aparece muito ela Nos vídeos Aí o algoritmo do YouTube Reconhece um pouco Como é canal infantil Entendeu? E pronto Recebeu alguns comentários Que eu tive até uma advertência Do próprio YouTube Comentários inadequados Não é que o YouTube Queria me penalizar Não O YouTube só Me enviou um e-mail Pra me ficar de olho Nos comentários Porque o próprio YouTube Reconhece hoje em dia Por isso toma cuidado Tem que tomar cuidado Que comenta O próprio YouTube Às vezes reconhece Aí o YouTube Me enviou um e-mail Pra me ficar atento Eu fui ver num vídeo lá Tinha muitos palavrões Nos comentários Eu decidi bloquear Porque não consigo Tá analisando todos Não é não filha Vamos ver Vamos ver Vou terminar de pintar aqui galera Só aqui pode ir dessa caneta É eu posso pintar Qualquer cor Não Você só pode pegar Uma cor daqui Eu já vou pegar Minha cor sorteada Aqui eu não vou pintar Vou pintar só aqui o meio Pronto Agora Eu preciso de uma cor preta Tem um lápis preto? Precisava de um lápis de cor Ai não bate assim Tem aqui dentro Então abre aqui pra mim Abre aqui pra mim Preciso de um lápis de cor preta Ou cinza Pode ser o cinza aqui É pode ser lápis mesmo Lápis é uma boa Porque eu pinto aqui Eu preciso de fazer Meio espelhado aqui É como se fosse espelhado Aí fica meio carvão Porque não dá pra fazer Espelhado né Olha esse carvão Como se fosse lápis de carvão Entendeu? Deixa eu ficar da hora Depois a galera Que vai decidir tá? A não ser se você olhar pro meu E falar Não papai O seu é melhor O seu ganhou Aí pronto Aí você perdeu Ou se eu olhar pra você E falar Carina você perdeu Agora se eu falar Que eu ganhei E você falar Que você ganhou Aí quem decide é o público Você ganhou E eu ganhei Não Assim não vai Eu acho que eu ganhei Você acha que você ganhou? Acho Então pronto Então é o público Que vai decidir O público vai votar Entendeu? Melhor desenho Mas você não me copiando tudo Né Não faz mal Eu tenho que copiar os bons Tenho que copiar os melhores Ó Que que foi Xandão? Mulher Vê se o Xande quer água aí Mulher Olha aí Pronto Olha lá Ela já tá bom A minha Mas espera por mim Ah a sua já tá não Ah você quer pintar o triângulo também? E também tem Ó Minha placa tá pronta Agora vamos levar lá perto da original Pra galera votar Vamos lá Mas espera papai Bora Espera pai Eu tô esperando Vamos lá com mamãe Eu preciso da sua Pai eu preciso da sua Da minha o que? A minha placa tá aí atrás Vem Só cadê? Não já tá Você já terminou de pintar Eu tenho quem descrever papai E eu escrevi Youtube Youtube É o U aqui É Youtube Deixa dar Deixa dar Não tem problema não Deixa dar Ficou legal assim Youtube Não 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 mexe no meu Adão Quer fazer no seu Ou faz no seu lá Vai fazer no seu lá Ou já tá no seu Não ainda não tô papai Então vai Despoja Quero lá Agora é Quando você vai terminar de fazer Eu vou lá ver o Xande Tá bem? Xande O que que foi? O que que foi? O que que foi? O que que tu quer? Posso saber A causa, o motivo, a ração A circunstância Por que tu tá gritando assim? Mulher Achou a lixívia? Tava onde? Não Mas tava onde? Água sanitária Aquele negocinho Na verdade A gente botou em outro Eu procurei pra botar lá Porque ele lá tá um pouquinho Pretiando a parede Lá na sala Olha a parte da televisão Em cima assim Eu procurei Também não achei O que? O que? O que? O que? O que? O que? Carina Bora filha Já tá enrolando, né? Não Se eu ver Ah, você tá fazendo 100 inscritos I Inscri Tu fez um pouco grande Mas tá bom Doce O e o S agora Isso Vai escrever YouTube também? Não, YouTube Vai U Y Vai Y O O Vai, o papai tá te falando Não precisa escrever O U Agora dá um espaço T Tem maiúsculo, tá? Ah, tá U U não é O Senão vai ficar Tobi também B E É maiúsculo também YouTube Pronto, vamos lá mostrar a mamãe Mas a mamãe não vale, tá? Mamãe não vale Quem vai dar a opinião É a galera Então a mamãe depois vai puxar o seu saco E não vale Entendeu? Mamãe Vem aqui, qual o desenho Você acha que foi mais bonito? Quer dizer, não Só olha, né? E esse é grandão? Qual? Esse aqui da Carina? Ah, eu acho que tá puxando o saco, né? Tá bom Por quê? Porque esse foi, não Eu achei o meu, né? Ah, mano Olha a galera Olha a placa original Essas daqui Ela até escreveu, meu Mas eu também Só que eu escrevi YouTube Eu escrevi YouTube Eu só escrevi Eu escrevi YouTube Eu escrevi YouTube E eu escrevi errado mesmo Eu falei YouTube Pra Carina e escrevi Na hora que eu falei brincando Falei, ah, agora eu vou escrever YouTube Escrevi YouTube Então vai Agora vamos fazer assim Galera, ó Vocês vão aqui embaixo Se vocês gostaram do da Carina Só vocês deixarem like Né, Carina? Se vocês gostarem do papai Vocês compartilhem o vídeo Entendeu? Compartilha aí Com seus amigos Entendeu? Com suas vós Com seus periquitos Pra todo mundo Tá bom? É periquito É periquita Periquita o quê? Não mesmo Tchau, galera É o periquito passarinho Não é a periquita É o periquito É o periquito Aquele passarinho verde Entendeu? Vai, tchau galera Até o próximo vídeo É nóis Beijo